Fala rapaziada, por ter aqui esse gameplay, estamos aqui para questionar a gameplay de Beyond 2 Souls, exatamente do ponto onde paramos no vídeo anterior. Como vocês podem ver, estamos aqui com a nossa querida Jodie Holmes, um pouco mais pra frente na história, com os pais dela, no que se não me falhar a minha memória é a despedida deles. Sua mãe e eu fomos transferidos, temos que sair da base. Queríamos levar você conosco, mas achamos... Todos acham que seria melhor pra você ficar aqui com o professor Dawkins. É claro que vamos visitar você sempre que der. Nunca mais vão aparecer. Filho de uma puta... Você acha que é o melhor? Você só está se despedindo. Seu merda. Ah, vem dar beijinho depois. Seu merda. Você merece uma facada no seu pescoço. Seu cocô de gente, seu pedaço de merda. Seu filho de uma puta. Eu fico muito estressado com esse cara. Eu odeio esse cara. E a mãe dela meio que é mãe de verdade, tá ligado? Ela realmente gosta da guria. Só que eu acho que a mãe dela é muito submissa às vantagens do pai. O cara manda, ela meio que obedece. Porque ele é um pau no cu do cacete. Bom, como vocês podem ver, já... Olha, olha... Observe o apartamento. Já passou por várias mudanças, ó. Eu tenho uma casa de bonecas. As bonecas, elas já estão aqui. Elas já têm uma guitarra. O apartamento já está totalmente diferente, ó. Já está com a cara da menininha que ela é agora na história. É legal passar por essa mudança, ver essas mudanças acontecendo. Ela está de meia. Está sempre de meia. Ela está chorando pra caralho. Isso aí. Que os pais dela... Estão cagando pra existência dela. Esse capítulo foi bem curtinho. Capítulo sozinho. Provavelmente eu vou engatar com o capítulo anterior. Eu conquistei um troféu. Ó, você não machucou o pai de Joji. E você estrangulou o pai de Joji. Eu consegui um outro troféu nesse capítulo. E agora sim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de clicar em gostei e se inscrever no canal. É aquela porra toda. E, meus amigos, tchau.